Hoje é domingo e esse é um KDcast pra lá de especial. Não, na verdade não tem nada especial, mas tá muito legal, tá imperdível, fique com a gente. Tá imperdível, como todos os KDcasts que a gente já fez. Esquece daquele que você não gostou, aquele não conta. Todos são legais. Mas isso é mais porque a gente vai falar de assuntos polêmicos. Assuntos que mexeram com a sua cabeça essa semana e que lotaram a nossa caixa de mensagens. O quê? O quê? Web driver, torso. O que raios é isso? Exatamente, tá todo mundo falando disso agora, que é um canal no YouTube. A gente vai colocar o link pra ele aí embaixo, tá, se você quiser ver, se você não conhece. Mas é um canal que... É porque tá até difícil pesquisar esse canal, porque tá todo mundo falando dele no YouTube e aparecem 500 canais. Ele é um canal, funciona assim, de 20 em 20 minutos aparece um vídeo nele. Segundos, de 20 em 20 segundos. Segundos, não é minutos. Começou com segundos. Pera, eu vou pesquisar. Nilce, Nilce. Vem a matéria do The Guard. Jornalista, jornalista. 15, 28, 37. Então nós dois estamos errados. É, parece que não tem um padrão agora. É. Uma hora atrás, enfim. Começou com de 20 em 20 segundos, entendeu? É, isso daí, tá? E aí foi mudando o período porque começou a ficar muito óbvio. Exatamente, mas são vídeos de 11 segundos com notas musicais eletrônicas que vão sendo tocadas assim, seguindo mudanças de slides que acontecem na tela. E esses slides são compostos por um fundo branco e em cima dele um quadrilátero vermelho e um quadrilátero azul e eles vão mudando de forma. Mas todos os vídeos são isso. Bim, 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 bim. Ah, existem várias teorias do que isso pode ser. Tem gente que já falou de comunicação alienígena. É, tipo assim, o ETVU abriu o canal no YouTube. Eles cansaram. Quero ser youtuber. Não, eles cansaram de amassar a plantação de milho pra fazer círculo. Não, YouTube dá dinheiro, cara. Aí agora eles fizeram o canal do... Não, muito mais fácil pra se comunicar com os outros aliens que estão por aí. Todo mundo tem acesso à internet. Claro, uma conta na Google. Todo mundo tem acesso ao campo de milho. Então... Faz todo sentido, Leon. Tá aí pra vocês. Nem todo mundo tem acesso às pirâmides, tá? Alien tem que... Então, é basicamente isso. Tem essas teorias loucas que o pessoal tá dizendo. Coisa governamental, coisa de controle de mente. Lavagem cerebral. Alguma coisa de espião, alguma coisa que tá passando mensagem, coisa do tipo. Só que não. Na verdade, muita gente já fez pesquisa. Até o Guardian já fez pesquisa sobre isso. Olha como é que ficou relevante. O Herman já fez pesquisa sobre isso. Parece que é, de fato, um sistema automatizado pra geração desses vídeos. Especula-se... Não, é. Isso é. Isso é, claro. Porque é tudo assim. Os tempos são iguais. Os títulos são formados lá pelo mesmo número de letras aleatórias. Os quadradinhos, as notinhas. É um robôzinho fazendo isso. É um robôzinho fazendo isso. Todo dia. Exato. Mas parece que é um sistema automatizado pra geração de imagens pra teste de transmissão. Se a Nilce não bater com o microfone no casaco dela... Ai... E faz... E vai... Você tá me desnudando. Você coloca o tempo... Sabe o que acontece? Tá frio aqui em Curitiba. Eu quero ver quando o frio chegar de verdade. Vai ser um horror. Mas ok. Continua aí, Leon. Onde é que eu tava? Por favor, com a sua explicação. Que... Tudo bem. É uma coisa automatizada. Mas especula-se que seja algo pra teste de sistema de transmissão de imagem. Como que eles fazem isso? Eles têm que testar a transmissão de uma imagem, tipo de um setup box de TV a cabo, coisa do tipo. Aí vai ter uma máquina que vai gerar cenas aleatórias que vão sendo transmitidas por aquilo. Eles veem o tempo de codificação, decodificação, essas coisas. Parece que alguém tá aplicando esse tipo de sistema pro YouTube agora. Pega o vídeo, joga no YouTube e vê o tempo que o YouTube demora pra encodar o vídeo e colocar no ar, coisa do tipo. Parece que é isso. Mas pode ser alienígena. Eu não disse que não. Não pode ser. Mas tem mais ainda da especulação. Casa, telefone, YouTube, YouTube, YouTube... Ok, parei. Só tem um vídeo deles que quebra o padrão. Pelo menos até onde eu sei. É um vídeo de uma filmagem, aparentemente de um apartamento ou quarto de hotel, da Torre Eiffel. Não só isso, mas todos... Mas branco, azul e vermelho, que são as cores que compõem os vídeos, são as cores da bandeira da França. São os franceses querendo dominar o mundo, cara. Não, não só isso. Mas nesse vídeo da... Torre. Da Torre Eiffel, o próprio autor do canal, que nunca respondeu uma mensagem, ninguém sabe quem é, colocou um comentário no vídeo que era uma coisa mais ou menos assim. Matei é um homem muito inteligente. Não matou um homem. Matei é o nome de alguém, tá? É o sobrenome. Aí eles fizeram pesquisa. Matei é um homem muito inteligente. Aí eles ligaram tudo. Vamos procurar os Matei, que tem na França, que tem em Paris, que podem estar relacionados com isso. Aí tem dois Mateis suspeitos. Putz. Um trabalha com teoria de atenção. Eu não sei se ele está exatamente em Paris, mas enfim, ele faz parte da investigação. Com teoria de atenção, parece que é um acadêmico da área. E o outro trabalha com alguma coisa também de produção de imagem. Conclusão, os dois estão mancomunados nisso. Então, algum Matei... Que não são Martel. Martel é da Guerra... É. Eu estou anunciada em Guerra dos Tronos. Exato. Foi mal. Algum Matei está fazendo... Essa que é a teoria, tá? Das corezinhas e tal. Então, agora você já sabe. Mas parece que tem muito mais coisa. Mas isso é investigação do Guardian. O jornalista do Guardian não ia colocar coisa ali que não tenha sido pesquisada de fato. Se que ele não tivesse o fundamento, exato. Então, desculpa, não são os aliens, tá? Mas eu tenho uma teoria. Bem que podia ser, né? Eu tenho uma teoria. Os aliens totalmente conectados ia aumentar o CPM, se fosse alien. Não. Matrix. Presta atenção. Tem alguém que está fora... A gente está preso aqui. É a pílula azul, a pílula vermelha. Não, não. Alguém está mandando sinais piratas. Para nos instruir e abrir nossos olhos. Exatamente. E aí está lá. Quadradinho azul, quadradinho vermelho. Escolha o seu. Exato. Oh, oh. É isso daí. Mas o mais interessante é que se você pesquisar o Web Torso, a página de pesquisa fica diferente. É, cara. Então parece que o Google também deve estar metido nisso. Joga aí o Web Drive Torso, não agora. É, assiste o Telecast primeiro, né? Mas depois abre uma outra aba e joga. Você vai ver que a página de pesquisa vai ficar diferente. Vermelho e azul. É. Então parece... Mas o que acontece? O Google é muito rápido para pegar essas coisas. É, o Google eu espero. Se você tinha digitado o Google do a Barrel Row, que é um termo, tipo assim, do Star Fox do Super Nintendo, acontece um treco também. Então, tipo, eles são muito rápidos de pegar os memes e incluir. Exatamente. Então, provavelmente, eles já modificaram a página de pesquisa, porque viram lá que apareceu um monte de pesquisa de Web Driver Torso e colocaram isso. Não deve ter nada a ver com o cara da página. A gente devia ter sido mais rápido imitar o YouTube. E ter feito esse KDcast na semana passada. Você está ainda batendo com esse casaco no microfone. Eu vou tirar esse casaco. Eu estou ficando muito chateado. Peraí, peraí, peraí. Tá? Peraí, me ajuda aqui. Porque você não se preocupa com isso, tá? Eu sou preocupada com o conteúdo, entendeu? É que eu que tenho que me preocupar com o áudio. Depois eu tenho que consertar o áudio. É ele que conserta o áudio. E depois vocês ficam xingando ele. A verdade é essa. Ninguém me xinga por causa do áudio. O áudio funciona muito bem. Não, quando eu faço errado e eles acham que é você, as pessoas te xingam. Deixa eu explicar. Quando eu chamo a atenção da Nilce, eu não estou sendo grosseira. É que ela está sendo muito displicente, tá? E eu, como eu sendo o marido, cabeça da casa, eu tenho que educar a minha esposa, tá? Eu tenho que passar a educação. Eu tenho que passar a educação para ela. Então é o seguinte. Pai, você, pai. Eu que vou consertar esse áudio, tá? Pai. Eu que conserto. Ela não mexe no Audacity, não. Aí ela vai e coloca o casaco e fica batendo o microfone. Eu chamo a atenção uma vez. Pai. Aí, daqui a pouco, ela está com o casaco batendo o microfone de novo. Eu chamo a atenção mais uma vez. Eu tenho paz, sabia? Aí ela está com o casaco batendo o microfone. Aí, não dá, velho. Ele já me deu bronca. Eu já fui educada. Já tive palmada em casa. Mas ele não explicou a parte de não deixar o casaco raspando o microfone, né? Na verdade, eu nunca levei palmada, entendeu? E aí a gente entra no assunto, no segundo assunto, que torna o KDcast imperdível hoje, que é sobre a lei da palmada, que mudou de nome. Não é mais lei da palmada? Não, renomearam a lei agora para ser Lei Menino Bernardo, em homenagem e em memória ao Bernardo Boldrini, que foi assassinado pela madraça e pelo pai. Mas a lei não tem nada a ver com ele. Pois é, ele não apanhou, né? Mas isso, a gente até entende que é um marketing que o Congresso está fazendo para tornar essa lei mais aceitável. Porque houve uma resistência muito grande, principalmente da ala conservadora, que acredita que com essa lei o Estado vai interferir no privado, que é a forma como os pais educam os filhos. O que a lei quer fazer? Vamos explicar direito, tá? A gente não entrou nisso. Que é o seguinte, que é limitar a capacidade que os pais têm de punir fisicamente os filhos. No texto da lei vai estar escrito que o que está sendo coibido é a ação que resulta em sofrimento físico ou lesão. Isso quer dizer, palmada é sofrimento físico. Depende, né? Se for pergunta para Kelly Key. A Kelly Key falava que não doía. Horrível isso, cara. Mas lembrei, eu tive que aproveitar. Foi um pensamento muito rápido. Tem aquele funk só, um tapinha não dói. Mas não é da Kelly Key. Lógico que é, não é? Não. Um tapinha não dói, um tapinha. Não é da Kelly Key. De onde você tirou aquele funk? Não é. Sei lá, um duplo, um grupo de funk. A Kelly Key não canta essa música? Claro que não. Enfim. O que acontece? A lei quer coibir exatamente essa coisa da violência física. Mas o que acontece? O pai que bater o filho não vai preso. O que a lei fala é que o pai ou a mãe que bater na criança vai ser conduzida para a orientação. Pode levar uma advertência, mas a lei não especifica que a advertência é essa. Você apanhou alguma vez na vida? Eu apanhei uma vez. Minha mãe mandou fazer pesquisa no Globinho, que ela colecionava o Globinho lá no Rio. Todo mundo colecionava o Globinho porque via um caderno com temas de pesquisa de escola. Aí a minha mãe fazia um bolo de Globinho assim. A sua mãe colecionava o Globinho? É, porque eles assinavam o Globinho e separavam o Globinho com a parte de pesquisa, que era para quando precisasse fazer trabalho de escola, todo mundo usava o Globinho. Era a Wikipedia da escola. Era a Wikipedia da escola. Era o Globinho. Aí minha mãe mandou. Eu estava muito enfiesado com o Globinho e eu comecei a pegar o Globinho, amassar e jogar no chão. Ai, que moleque birrento, cara. Não, mas era uma coisa que eu tinha feito com razão, aquela porcaria daquele Globinho. Eu não queria olhar naquilo. Coisa idiota. Aí ela chegou no quarto e viu que eu estava pegando o Globinho e jogando no chão e amassando. Mas eu não estava amassando mesmo, porque eu não queria destruir, porque eu sabia que a punição ia ser muito grande. Eu estava só fazendo um treco assim. Eu pegava, dava o dobradinho e jogava no chão. Eu deixava inteiro para quando ela chegasse. Que idade você tinha, Peche? Não lembro agora. Para quando ela chegasse e visse aquilo, pudesse ainda esticar a folha do Globinho e colocar de volta. Era só um protesto. Era só um protesto. Era um manifesto. Eu estava fazendo minha voz ouvida, tá? Isso que é o mais importante. Não é o que você faz, é a mensagem que você manda, entendeu? Aí ela chegou, ela estava com um tamanco. Na época ela me bateu com um tamanco. Acho que foi a única vez que eu apanhei. É, tamanco nós. Aí essa foi a única vez do Globinho. Eu apanhei uma vez. Eu me lembro só de... Eu me lembro que a minha mãe me contava que eu apanhei uma vez. Que ela estava grávida da minha irmã. E eu saía. Saía com ela para fazer compra. E na volta eu era pequenininha. E ela falava, filha, não correm. E eu saía desembalada na carreira e corria pela rua. E ela ficou apavorada. Ela falou isso três vezes. Minha mãe é a pessoa mais paciente do mundo. Filha, não corre. E eu saía correndo e esperava ela na esquina. Ela chegava, filha, não corre. E eu desembalava, saía correndo e esperava ela na esquina. Na terceira vez ela ficou tão apavorada. Com medo de eu atravessar a avenida. Que ela pegou uma... Sabe essas vagens de árvore, assim? Tipo... Que tem a sementinha dentro. Sei, sei. Pois é. Catou um negócio verde daquele lápis nas minhas pernocas. Aquilo nem dói. Qual é? Cara, eu nunca tinha apanhado. O problema não é a dor física, é a dor moral. Não, o meu não é física mesmo. Apanhei de tamanco. Eu apanhei de tamanco. Tipo assim, minha mãe não... Eu sei. Minha mãe tá tão invesada que ela batia onde acertava. Ela não tava mirando, assim, nas partes que tem carne do corpo, sabe? Pra não doer muito. Era na canela. Não, não. E aí eu tentando defender. Eu nunca apanhei antes. Eu não sabia que você tinha que deixar, sabe? Tipo assim, tudo bem, me puna. Não, eu não sabia disso. Aí eu tô tentando me defender. Ela bate aqui, bate aqui, bate na costela, bate não sei o que. Olha, hoje ela seria mandada pra orientação psicológica. Eu sei que a minha mãe me bateu. E eu fui, cheguei, acabei de chegar em casa chorando. Meu pai tava esperando a gente no portão. E eu e a minha mãe chorando. A minha mãe chorou também de me bater. Eu abracei meu pai. Papai, a mamãe bateu. Ele, por que você bateu nela? Conclusão, estragou tudo. Eu não aprendi nada com essa lição. Mas enfim, minha mãe sempre foi muito paciente. Uma coisa que ela conta também, que eu aprontei mais ou menos nessa faixa de idade, é que ela tava enrolando o bolinho na mesa. Fez centenas de bolinhos enrolando, que ela ia fritar pro lanche. E eu esperei ela enrolar o último. Quando ela colocou o último bolinho, eu subi na mesa, subi na cadeira. Passei a mão na mesa e derrubei tudo no chão. A minha mãe olhou pra minha cara e eu tava olhando pra ela, tipo assim, que coisa legal que eu fiz, né? Ela olhou pra minha cara e desabou e dá risada. Porque ela falou, vou fazer o quê? Vou bater na menina? Eu não expliquei pra ela que não era pra derrubar o bolinho no chão. Ela tava vendo enrolar. Eu acho que, eu só tô contando isso, porque é aí que reside o equilíbrio da coisa. O problema não é você corrigir o seu filho. O problema é você corrigir o seu filho sem critério e desequilibradamente. Eu sei, eu tenho uma que eu fiz que foi legal também. Eu mereci até apanhado, mas não me apanhei. É nesse estilo dos bolinhos. Tinha uma parede lá em casa. A frente da minha casa era de tijolinho. Sabe aquela que o pessoal pega e inverniza o tijolo? Sim. Aí tinha um pedaço dessa frente que se voltava pra dentro da casa. Porque meio que me andava num quartinho que tinha assim. Aí eu e minha irmã uma vez pegamos caneta. Meu pai trouxe dessas canetas. Essas canetas de pincel. Essa da, tipo essa. É, tipo isso. A gente achou aquilo o máximo. Isso aí o pintão da casa. Não, a gente desenhou dos quadradinhos. E depois, meu pai brigou com a gente. Aí, tipo assim, foi um choque quando ele brigou. Porque eu achei que fosse que tivesse ficado legal. Ele, tipo assim, olhou. Aí demorou aqueles dez segundos. Eu assim, por que que ele tá brigando com... Não era pra eu fazer mesmo. É mesmo. É mesmo. Não pode rabiscar na parede o tijolinho. Não pode pintar o tijolinho com pincel. Aí essa... E ele não me bateu, cara. E, tipo assim, não saiu. Nunca mais. Não, até eles derrubarem a parede na reforma de casa, o desenho ficou lá. Tava lá pintado. Não, pediram, mandaram sair, mandaram... Não, você ia ter que... Como era verniz, não dava nem pra pintar por cima. Porque você ia colocar outra camada de verniz e eles iam vir por baixo. Aí você teria que raspar o verniz e pintar o outro. E depois fazer de novo. Mas aí teve uma reforma lá em casa, eles tiraram esse quartinho, mudaram ele lá. Aí não teve mais a parede de tijolinho. Pois é, e você aprendeu que não podia pintar a parede, né? Exato. Eu acho que... Mas eu nunca apanhei. Do meu pai. Da minha mãe uma vez. Com tamanco, por causa do globinho. É, do meu pai também nunca apanhei. Maldito globinho. Mas então, era isso que eu queria... Essa era a minha expressão. Eu acredito que se você tiver equilíbrio, a lei tá sendo feita por causa dos pais desequilibrados. Que punem no momento de raiva ou, pior, descarregam a raiva que estão de outras pessoas e de outras situações em cima da criança. E há centenas, milhares de casos de pais que espancam, deixam aleijada a criança de tanto que esmurram, que batem. Tem demais isso. Não bate tanto assim não, cara. Não, mas tem gente que bate que não é pra... Isso não é pra corrigir a criança. É, pra descarregar a raiva dele mesmo. E a lei tá vindo por causa dessas pessoas, né? Por causa desses casos. E vale a reflexão, porque a criança ali não tem proteção, não tem como se defender. Mas, enfim, o que a gente quer saber mesmo é a sua opinião sobre esse assunto. A gente quer abrir aqui um debate pra que você fale sobre isso com educação, com uma forma agradável no YouTube. Porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa esclarecida, não precisa xingar ninguém. Deixa aí a sua opinião. Ah, eu digo pra ele ver esse negócio mesmo, tá bom. Você não precisa de bater pra criança ser educada. Eu também acho que não. E, tipo assim, bater pode gerar abuso. Se tem a possibilidade de gerar abuso e não é necessário, sabe? Mas o que é o que você pensa? O que a gente quer saber é o que você pensa. Você. Então é isso, gente. Esse foi o KDcast. Até a próxima. Larga aí o seu joinha. Tchau. E a gente vê você amanhã aqui no KD a Chave e no Coisa de Nerd. É, exato. Tchau. Tchau. Ok, 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 ok. Ok, ok. Pera aí. Mais. Ok, ok, ratinho. Ok, ok, ratinho. Pode ir. Eu nunca vi um programa do Ratinha. Eu nunca vi um programa do Ratinha.